O edifício Castilho 77 está localizado na rua Castilho 77, surge da reconversão, da revitalização e da modernização das antigas galerias. Este edifício tem características técnicas e pronórios arquitetónicos que destacam da restante oferta. Neste momento temos em comercialização cerca de 2.350 metros quadrados, distribuídos nos pisos 0,1 e 2. A disponibilidade deste edifício é imediata e algumas das suas características são espaços em open space, instalações sanitárias acabadas em cada uma das frações e piso técnico sobrelevado.